Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui com o controle arcade modelo Stickbox do Fernando Henrique. Bom, talvez pelo vídeo aí, parece que é mais um espelho, do que a própria cor preto dele. Bom, o Fernando comprou pelo Mercado Livre, mas antes de comprar, ele perguntou se eu fazia para ele algumas alterações, algumas modificações, entre elas o comando Sanoa, aqui está o comando Sanoa, ele pediu para colocar o restritor octagonal, então o octa que ele instalava aqui, 8 posições, também os botões Sano originais preto, controle totalmente preto, até o botão da lateral preto, só tem o Stickbox aqui atrás para realçar de branco. Essa versão é a versão do Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e também funciona no PC, ele tem entrada com headset, ele tem entrada da P2. Aqui é só uns golpes básicos aqui mesmo, só pra... Bom, deixa eu embalar aqui, deixa eu mandar para o Fernando, ele esperou uns dias a mais porque ele fez as alterações, entre elas a lâmina de acrílico também, tem uma lâmina de 2mm aqui, é onde está dando esse brilho todo aí, e ele está me aguardando, deixa eu embalar, enviar para ele, agradeço ele a compra, agradeço a vocês que têm acompanhado o canal, aquele abraço, valeu!